A noite passa Que coisa linda! O tic-tac do relógio Me aqueço com o seu lençol Gostaria de saber Hoje a noite Você não vai acabar Agora pra ficar na história Só você! Amor! Eu voltei, voltei Eu perdi o seu E agora! Não vou, não Não vou, não Eu voltei, foi sozinho Amor! Não go Eu voltei, foi sozinho Dormi com você hoje na noite Mas o segredo ainda está comigo O meu amor por você é demais Mais uma vez pra ficar agora Amor Não vou ter, não vou ter E eu não tenho pressão E agora Eu não tenho chance Amor Eu não tenho chance Não sabe quando eu esperei Dormi com você hoje na noite Só quem gostou faz barulhar Eu não posso te deixar Eu quero é mais te amar E ter você pra sempre do meu lado Não dá mais pra ficar Amor 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 A distância que nós hoje está muito ruim Por favor, liga pra mim Eu não vou te deixar Eu quero ir mais te amar E ter você pra sempre do meu lado Tudo que eu sempre quis Sempre quis Ser pra sempre o seu namorado Volta, fica pra sempre duvido E ainda sou aquele homem apaixonado Que te perdeu Hoje reconheceu que o erro foi só meu Volta, fica pra sempre duvido E ainda sou aquele homem apaixonado Que te perdeu Hoje reconheceu Que o erro foi só meu Que o erro foi só meu Que o erro foi só meu Olha Porque foram muitos ensinamentos Que eu tive a humildade De aprender com ela Infelizmente Deus a levou Porque foi a vontade dele Mas Nós ficamos aqui pra homenageá-la E a gente fez uma promessa Aqui em todos os nossos shows Até que um dia eu parasse de cantar Eu vou fazer essa música pra ela Faça sol Sol Ou faça chuva Com vocês E pra vocês Palminha Não há quem te ame tanto Envolvido em seus pensamentos Não há jeito de não ter o seu amor Agora soube que você já se casou Porque casou Se te vejo Se te vejo reje só E ao segurança implora Ela é linda e é mais linda Lá do show Agora soube que você já se casou Porque casou Paulinha Te amo, amor Paulinha Me diz o que é que eu faço Por que se casou Uma salva de palmas pra Paulinha, gente Que Deus a tenha Em um ótimo lugar Não tenho culpa deste amor acontecer Foi você que quis assim Sem você eu vou Ficar na sua vida Imagoar Tudo começou Na primeira vez que eu te vi Seu jeitinho de... Seu jeitinho de sorrir O tempo foi passando Não consegue Onde quer que eu estivesse Qualquer coisa que eu Só pensava em você Só pensava em você Só pensava em você Só pensava em você Não tenho culpa Sem você eu vou Ficar na sua vida Não tenho culpa Não tenho culpa Existe Seu jeitinho de sorrir E maluco E maluco Meu coração Eu achei um cobertor E que nunca deixa o frio Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos Adeus E tem sofrido assim Um coração apaixonado por você Como é que você depois liga Pra dizer que está E foi embora mais o bar E deslumou meu coração O seu lugar Que pena o meu coração Não é mais meu Mesmo que fosse nunca mais Seria seu E agora era pra ficar com Eu achei um cobertor E que nunca deixa o frio Mas eu achei um cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos Mas eu creio assim Um coração apaixonado por você Como é que você depois liga Pra dizer E foi embora mais o bar E deslumou meu coração O seu lugar E deslumou meu coração Não é mais o meu Mesmo que fosse nunca mais Seria seu Você se pode me saber Se estava frio E eu achei Que me deu E que nunca deixa o frio Mas eu achei um cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio E a moçada é só o final Olha você no ralem Olha você no ralem nada Mas eu gosto de você Tudo o que eu queria Era saber porquê Olha você no ralem nada Mas eu gosto de você Tudo o que eu queria Tudo o que eu queria Era saber porquê Você brincou com a minha Com a minha vida Esse sofrimento Não tem explicação Já fiz de quase tudo Tentando te esquecer Vendo a hora morrer Seu sonho é de barata A boca é de rompida O frio é meu liquido E deixa o meu coração Aí já não lhe quero Amor me derrubindo Por favor, perdoa Tô morrendo Abençoou os mulheres aqui Eu quero ver Eu vou fazer Eu quero ver Eu vou fazer Você chorar Se humilhar Olha você no ralem nada Mas eu gosto de você Tudo o que eu queria Tudo o que eu queria Era saber porquê Bruno Marcos Trabos 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 Nome de você Roberto Neto Olha você no ralem nada Mas eu gosto de você Tudo o que eu queria Era saber porquê Olha você no ralem nada Mas eu gosto de você Tudo o que eu queria Tudo o que eu queria Era saber porquê Você brincou Mas você me anda Nesse sofrimento Já fiz de quase tudo Tentando te esquecer Vendo a hora morrer Se eu sei que é de barato Olha que a boca é de vampiro Eu lhe tiro de beijão Aí já não lhe quero Não me deu o vírus Por favor, perdoa Tô morrendo Seu arrujado aqui Eu quero ver Eu vou fazer Você chorar Se humilhar Eu quero ver Olha você no ralem nada Mas eu gosto de você Tudo o que eu queria Era saber porquê Olha você no ralem nada Mas eu gosto de você Você não ralem nada Mas eu gosto de você Tudo o que eu queria Era saber porquê Sucessão Sucessão Valeu Estrelinho Filho Só quem gostou Faz barulho Alagoinha 69 anos É um bebê Meu filho Cachaça 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 Só você Sabe me fazer mulher Só você Faz tudo o que eu Só você Entende o meu coração Enche meu corpo De tensão Vem amor Pra mim Eu estou A te esperar Ontem sonhei com você Estava no quarto Não só Estava com linda Me xingando Naquele bebê Milhão Mulher Milhão Lá de mar Pensando só Amor É de caro Preciso de ti O teu prazer E quando você Toma Eu fico toda molhada Te juro Te juro Fico logo Afim Eu fico Quando você Toma Eu fico toda molhada Te juro Fico logo Afim Eu fico Arrepiada Como foi tão bom A gente se encontrar Eu tava precisando De alguém Assim Um canto reservado Pra gente Se amar E esse amor Resiste Adão Oh garoto Seu gore É viajar no céu Beijar sua boca Com esse amor Você é o sonho lindo Que eu sonhei Oh garoto Seu gore É viajar no céu Vem me amar Vem me amar E esse amor Não vai ter Vem me amar Vem me amar E esse amor Não vai ter Vem me amar Você é o sonho lindo Que eu sonhei pra mim Oh amor Você é o sonho lindo Que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo Você é o sonho lindo Que eu sonhei pra mim Afim de gravações Um gerador de sucesso Além da minha vida Só filé Filé Alô pra galera Da polícia militar Quarto batalhão A força tática A força regional Aqui presente Desde alguém Que você se foi Eu não consigo Te esquecer Mesmo aqui em que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Eu não consigo mais A força não Alguma coisa em mim Porque uma parte está aqui A outra ficou com você A estrela ficou Eu não consigo mais O vento levou Você não sabe o que É para eu Volta Estou tão sozinho Se for preciso Eu larco o dano E vou te amar Chega Não quero mais Volta Se for preciso Eu larco o dano E vou te amar Chega Não quero mais O travesseiro Em seu lugar Não quero mais Não quero mais O travesseiro Em seu lugar Eu me adulto Eu me dou Eu te amo É Eu me dou Não amou para mim, você estava mentindo, diga logo que não, e não gostou, não sente amor por mim. Mas as armas que encontraram, pra fazer seus encantos, derramaram, mas não gostou de mim, não sente amor, me fere e me risca de amor. Não sabe o que já conquistou, agora estou sofrendo, te amou, me força, me força e me força, não sabe o que já conquistou, agora estou sofrendo. Não amou para mim, você estava mentindo, diga logo que não, e não gostou de mim, não sei. Só vocês agora, vai. Me fere e me risca de amor, me foge, não sabe o que já conquistou, agora estou sofrendo, me fere e me risca de amor. Não sabe o que já conquistou, agora estou sofrendo. Não sabe o que já conquistou, agora estou sofrendo. Não sabe o que já conquistou, agora estou sofrendo. Vai, eu fico aqui te olhando Não tenho paz Deixou alguém chorando Pare demais Não sabe o que é amor Não, não vá, fique aqui Porque eu te amo E assim vou sofrer Muito mais sem você Vem comigo E que é bom Não, não vá, fique aqui Porque eu te amo Muito mais sem você Fica comigo Comigo E que é bom Só pra você, meu Eu gosto de você Eu te gosto demais Sozinho Vai, vai, eu fico aqui Não tenho paz Vem comigo Comigo E que é bom Eu não vá, fique aqui Porque eu te amo E assim vou sofrer Muito mais sem você Vem comigo E que é bom Vai, vai, eu fico aqui Olha só Veja só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Que seja o meu amor Que pena Que pena Hoje é você Que está sofrendo Falei de novo Hoje sou eu Quem não te quer Aí você machuca Bebê O meu coração Já tem um novo amor Você pode fazer O que quiser Você jogou fora O que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Amor Que pena Que pena Amor Vai O mel do seu beijo Tem o gosto do amor Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem Eu te peço Não me deixe só É muita dói Vai Me leva junto com você Me leva junto com você Vai Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho Meu coração a seu lugar Meu corpo é todo seu O teu calor me atenceu Não deixe a chama se apagar Meu coração a seu lugar Aqui é só pra quem sabe beber, meu filho Se você não entende do que é sofrimento Não tome cachaça Aqui é só pra quem é experiente Vai dar mais um abril Nessa pegada de sofrimento Tô te animando amor nesse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante Sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando Nosso juramento Sei que existe outro no seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Vida Devolva minha fantasia Devolva meu ar Sem teu carinho Os dias quentes são o teu fim Bora meu prefeito Amari Queria te dizer que hoje estou de bem com a vida E não senti nada com sua partida Mas com o seu dedo Não senti nada com sua partida Mas com o seu dedo não se tapa o sol Estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Vida Devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Vida 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 Devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Desculpa se estou te ligando Amor nesse momento Fazia falta escutar de novo Só por um instante Bola meu raca Bola meu raca Ô raca no reino Bola meu raca Bola meu raca Você pensa que é fácil E se ataborizar E o olho no olho O coração acelera Veja os nossos filhos Você vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você, perco de mim Amo eles e sou feliz Com você, perco de mim Eu não aceito O que você me fez Vai, bebê Você pensa que é deliciosa E oi, tô filmando, tô filmando Veja os nossos filhos Travou, travou Amo eles e sou feliz Amo eles e sou feliz Amo eles e sou feliz Galera, eu queria chamar uma galera aqui pra dançar aqui no palco Quem tem coragem Quem tem coragem Vou sair Vou sair e vou descer Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje Nosso amor Já deu pra mim Já deu pra mim Eu vou meter o louco E não importa o que diga Eu não vou voltar Adeus, curto Sua vida Eu vou Agora eu tô solteiro Ah Vou te encontrar Tem que acabar Essa noite Vem acabar Essa noite Vem acabar Essa noite Essa noite Vem acabar Essa noite Vem na hora essa noite Vem na hora essa noite Vem na hora Os teus pais não me acertando a casa Já que não posso te ver Os meus amigos já estão na balada Vou sair, vou descer e brasar no rolê Você não deu valor, não nasce por todo A partir de hoje o nosso amor acabou Já deu pra mim, eu vou meter o louco E não importa o que diga, eu não vou A Deus curta a sua vida, eu vou curtir em paz Agora eu tô solteiro, eu vou gritar Vai, vai, vai Vem na hora essa noite 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 Sou o final! Sou o final! Estamos jogando a chuva! Estamos jogando a chuva! O nosso sonho já não dá mais Seus beijos, seu olhar Eu não sei como apagar Esse amor que vai a mim, vai a mim dançar Eu não sei como apagar Talvez eu não esteja mais aqui Quero saber se você vai voltar pra mim Prometo não fazer você sofrer Te amo e não quero te perder Teu corpo sente a falta de você Não sei por que você fugiu de mim Estou desesperado Vem se voltar Juro que vou te fazer feliz Vem recomeçar Eu não sei como apagar pra mim Toma juízo Entregue o chão Entregue o chão Te amo e não sei como apagar Te amo e não quero te perder Meu corpo sente a falta de você Afim de gravação O gerador de sucesso O galegue o chão O galegue o barbiseiro O galegue o barbiseiro É cavalgue o barbiseiro É cavalgue o barbiseiro É cavalgada, é revoada Pra quem gosta de piseiro Curtindo nas aquejadas É cavalgada, é revoada Se aponta, sai no cavalo E vai pregando a estrada Já peguei o culo e carreguei JBL, piseiro atualizado Pesquisar na internet Topa o volume, aumenta aí o som E bota aquela mais doída Tance do acordeão Já peguei o culo e carreguei JBL, piseiro atualizado Pesquisar na internet Topa o volume, aumenta aí o som E bota aquela mais doída Tance do acordeão É cavalgada, é revoada Pra quem gosta de piseiro Curtindo nas aquejadas É cavalgada, é revoada Se aponta, sai no cavalo E vai pregando a estrada É cavalgada, é revoada Pra quem gosta de piseiro Curtindo nas aquejadas É cavalgada, é revoada Se aponta, sai no cavalo E vai pegando a estrada E vai pegando a estrada Oh, 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 oh Chanta na batida do vaqueiro É o galeguinho no piseiro E vem que a nossa tropa já está formada Já tem vaqueira na cela tomando cachaça E vem que a nossa tropa já está formada Já tem vaqueira na cela tomando cachaça É cavalgada, é revoada Pra quem gosta de piseiro curtindo nas aquejadas É cavalgada, é revoada Se aponta, cela o cavalo e vai pegando a estrada É cavalgada, é revoada Pra quem gosta de piseiro curtindo nas aquejadas É cavalgada, é revoada Se aponta, cela o cavalo e vai pegando a estrada Se aponta, cela o cavalo e vai pegando a estrada Se aponta, cela o cavalo e vai pegando a estrada Se aponta, cela o cavalo e vai pegando a estrada Se aponta, cela o cavalo e vai pegando a estrada Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto